Vamos lá Eu regresso para o prédio Diminui a minha reza Coração tão sertanejo Vejo como anda por gente O meu olhar Mergulhado nos becos do meu passado Perdida a imensidão Destudar Ao lembrar-me das trafuras de Leném Perguntar-me a todo instante Por Bahia Meca e que andou no vão Tá tudo bem Meu canto é tanto quanto canto o sabiá Sou devoto do Pagnes e do Romão Sou diete do nosso Rei do cangaço Em meu regaço Fulminado é pensamento Em meu repenso é tanto que eu quero chegar Deixe que eu canto Cantigas de mina Abram alas para o nosso cantador Deixe o meu resto Passar na avenida Num forró viado Tanta bexiga de bom Deixe o meu resto Passar na avenida Num forró viado Tanta bexiga de bom Tem uma coisa, gente Tem quatro nomes Cinco nomes que eu falo nessa música Que estão presentes aqui Alguns pela primeira vez Quando eu digo Mega E que Mega é Miguel Que tá aqui sentado Esse de camisa branca aqui É o Mega do Caboclo, senador Levante aí, Miguel Esse é o meu irmão Mega do Caboclo, senador Meu irmão mais velho Mora lá em Guaraci Ao lembrar-me das Bravus De Nenê Nenê minha irmã Das mais velha também Mas não é muito velho Socorro, levanta aí É o apelido que eles dão Tá aqui Lembra aqui, ó Olha aqui Perguntar-me A todo instante pro Bahia Não é o estado da Bahia, não É o apelido que nós botamos em Marlin Que tá aqui, ó Aí até porque lá em casa Tem gente que o Mundial Vai só soltar o nome de tudo E nas músicas E passar o dia todo entorrando E Guinha Pega a Guinha Guinha e marca Olha ali Olha com a camisa do Santa Cruz Deixa que eu canto Cantiga de Lina Abram alas para o novo cantador Deixa o meu ex passar na avenida Num forró fiar Tanta bixiga de bom Deixa o meu ex passar na avenida Peraí, peraí, peraí Segura, 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 segura Agora eu vou apresentar a minha banda Aqui no Contrabaixo Mongó Mongó Aqui no Triângulo Zeca Preto E na Zabumba BTV Ali no sax Barítono Gilmar Black Gilmar Black No sax alto Quequeu Tenor Ladimoreno No trompete Alisson Pereira Filho do meu grande Sanfoneiro Zazio Pereira No trombone Nilzinho Nilzinho Na bateria Piu 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 na bateria Da percussão Gus Nos vocais Nos vocais Kelly Oliveira Kelly Oliveira Cláudia Claudinha Beija Claudinha Beija Almir Áviles Bárbara Aires Na guitarra Juninho Sousa Juninho Sousa E a Piu N Essa É a minha turma Gente Segura Seu Cigar de Bom Deixa Que a Cintilha Espinina Abram Alas Para o Novo Cantador Deixa O meu S Passar Na avenida Num forró Fiado Tanto Abiste Garni Bom Deixa O meu S Passar Na avenida Num forró Fiado Tanta bexiga de bom